Fala meus bonitões, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos uma notícia que pegou a gente de surpresa, né? A gente tinha ali especulações da compra da From Software por parte da Sony, mas algo diferente, mais ou menos diferente aconteceu. A gente teve a compra da From Software por parte da Tecent e por parte da Sony. Somando a compra dessas duas empresas, eles compraram cerca de 30% da From Software, da Kadokawa, que é dona da From Software. Então, o que isso acarreta? Isso é bom? É ruim? Vamos ter jogos exclusivos, Bloodborne 2 vindo? Eu sou o Rádio, que vai tirar todas as suas esperanças do Bloodborne 2, e vamos falar sobre isso aqui. Vem comigo para o vídeo. Pessoal, estamos fazendo aqui um mês de parceria com o Hype Games. Eu quero agradecer a vocês que clicaram no link, que deram a confiança lá, acabaram comprando no site. E se você não sabe ainda o que é o Hype Games, nós fomos convidados para o programa Hypad, onde tem uma página nossa com as melhores seleções para você. Desde gift card de Playstation com desconto, a gift card de Xbox. E eles têm uma novidade agora, que é a venda de crédito nos jogos da Microsoft. Então, você vai encontrar a venda de crédito de jogos como Reino Infinite, Sea of Thieves, por exemplo. E a compra é bem segura, rápida, você pode escolher a forma que você quer. Você pode parcelar no cartão, pagar no Pix, boleto e etc. Então, vou deixando aí novamente o link para vocês, do Hype Games, para vocês acessarem e conferirem lá. Então, o que acontece, né? Houve a compra ali, né? A Sony já tinha comprado parte da Kadokawa, que é a dona da From Software, mas foi uma compra muito pequena. Era menos de 2% que eles tinham. E agora, junto com a Tessent, eles compraram uma parte bem maior. A Sony comprou 14% e a Tessent comprou 16%. Somando, aí dá mais ou menos 30%, 31%, tá? Que eles compraram da Kadokawa. E, bem, a Tessent, a Sony todo mundo conhece, a Tessent é simplesmente a maior empresa do mundo aí. De jogos, eu acho que de tudo, quase. Que é um conglomerado absurdo, né? Inclusive, isso é uma matéria em 2020 que a Tessent é maior, em questão de bufunfa, que a Microsoft e a Nintendo juntas. Então, é uma empresa muito grande, tá? Por um lado, isso é bom. Porque, pô, é uma empresa muito grande dando um investimento na From Software, né? Por um outro lado, gera aquelas preocupações. Porque, cara, a Tessent tem muito jogo mobile, né? Essas paradas. Só que o que tudo indica é que ainda, né? A Kadokawa tem 69% deles ainda. Então, eles são os majoritários. Mas, será que isso vai implicar em mudanças dos jogos ali? Ou será que pela Sony também a gente vai ter jogos exclusivos? Então, né? Ao que tudo indica, não. Por quê? O que é essa compra, na real, né? Por que a Kadokawa foi vendida essa parte? Eles falam aqui que a From Software está mirando em investir em desenvolvimentos de IPs novas mais poderosas, tá? Pra poder fortificar o desenvolvimento da From Software, tá? E de conseguir uma expansão e um escopo de publicar os seus próprios jogos no mercado global. Sabe o que que acontece? A gente tem o Sekiro, por exemplo. Ele é publicado pela Activision. Mas, ele é só publicado pela Activision aqui no Ocidente. Lá no Japão, a From Software publica os próprios jogos. Então, a From Software, né? A Kadokawa, ela quer começar a publicar os seus próprios jogos aqui no Ocidente. Então, pode ser que no futuro a gente não tenha mais até um vínculo com a Bandai, dependendo. E seja algo exclusivo da From Software vindo pra cá. E com isso, ela consegue ganhar mais dinheiro e trazer os jogos pra cá por ela mesma, tá? Isso daí é um dos pontos da compra. Outro ponto aqui dessas compras, né? É que ela falou, ela falou, né? Que os investimentos recebidos vão ser usados para reforçar as capacidades de desenvolvimento de novas IPs da From Software, tá? Ou seja, nós podemos aí, né? Ter uma pequena convicção, de certa forma, de que esta compra, a princípio, ela só traz algo bom. Porque, querendo ou não, a From Software é uma empresa que tá crescendo muito, né? O último título dela simplesmente quebrou barreiras aí, né? Foi um dos jogos mais vendidos, mais falados na internet, YouTube, etc. Tá? E é natural que as empresas abram um olho, porque é um investimento que pode dar frutos, né? Se o Elden Ring deu bom, o jogo futuro dela pode dar mais bom ainda, o que vai dar mais lucro pra essa compra. Então, né? O que a gente pode esperar disso aqui? Primeiro, mais investimento nos jogos da From Software, tá? Então a gente provavelmente vai ter mais IPs, vamos ter mais jogos sendo desenvolvidos em paralelo pela From Software. Então vamos ter vários jogos aí que não vão ser mais do Miyazaki, porque o Miyazaki não vai conseguir ficar em 3, 4 projetos ao mesmo tempo, tá? Mas nós vamos ter mais títulos aí desenvolvidos pela From Software, o que é legal, né? Eu gosto de jogos da From Software, acho que a maioria aqui gosta. Quanto mais jogo, eu acho que melhor. É óbvio que tem aquela galera que, ah, não é o Miyazaki e tal, mas eu ainda acho que a From Software tem a sua experiência de fazer os seus jogos. Além do Miyazaki, ela pode fazer IPs novas maravilhosas, enquanto o Miyazaki faz outras IPs. Então, tá tudo certo pra mim, tá? E com a compra por parte da Sony, tá? Aí vem a questão, será que vamos ter um Bloodborne 2 agora? Será que vamos ter mais parceria da Sony com a From Software? Então, por enquanto não sabemos, né? Porque o que a própria Kadokawa diz é que ela quer fortalecer as suas IPs e fazer mais lançamento, tá? E ela querer ganhar mais dinheiro, né? E consequentemente até se a gente quer ganhar mais dinheiro também, eu acredito que o investimento no multiplataforma é o melhor caminho, né? Você lançar só numa plataforma, você lançar no Xbox PC também, que tem um público absurdo. Na própria Steam, quase um milhão de pessoas bateram online no Othering. Então, eu acredito que o foco do investimento vai ser justamente padrão, né? Os jogos que ela já vai fazer, já ia fazer multiplataforma. Mas, né? Querendo ou não, essa compra é estreita laços com a Sony. E pode ser que a gente veja jogos de parceria, né? Talvez não um Bloodborne, mas novas parcerias da Sony com a From Software lançando os exclusivos, né? Tivemos no Demon's Souls, tivemos no Bloodborne, né? E eu espero que, de fato, isso ajude a gente a ter mais coisas, né? É um Bloodborne 2. O mais plausível, né, dessa parceria seria, saiu uma parceria com a Sony, um Bloodborne 2. Porque o remake, remaster do Bloodborne nunca foi alçado da From Software. Então, essa compra não impacta se vai ter ou não. Se tiver, não é por causa dessa compra, acreditem. Tá? Mas isso pode, de fato, ter um Bloodborne 2. Mas eu acho que as chances são baixas. A própria Kadokawa falou que o foco não é esse, tá? O foco dela é basicamente, é outro, né? Investir em novas IPs. Lançar o produto dela. Ela mesmo publicar o produto aqui no Ocidente, né? Mundial, como ela disse. E com a Tessent, principalmente, que tem muita grana. Absurdo, né? Isso, pra ela, vai se tornando realidade. Vai sendo algo bom. E, né, é um investimento. É um investimento muito alto. É uma empresa muito grande, cara. A Tessent, você não tem noção. É um bagulho absurdo. E a Tessent, né? Tem aquelas... Tem coisa ruim dela, tem lado ruim. Mas tem tanta divisão que não tem como a gente generalizar se a qualidade das coisas da Tessent são boas ou ruins. Por exemplo, a Tessent é dona 100% da Riot. Que não é uma empresa predatória em micro-transação. É uma empresa que conseguiu manter o seu público. Acendi a luz aqui que tá ficando escuro. É uma empresa que consegue ali manter o seu público por muitos anos, né? O LoL tá aí desde 2009. Então, a gente tem coisas boas, por parte da Tessent, como é o LoL. E, por outro lado, a gente tem o Pokémon lá, a MOBA. O Pokémon Mobile, aquele MOBA lá do Pokémon. Que tinha mecânica Speed to Win no MOBA. Então, a gente tem dois opostos aí. De questão de monetização e tal. E vai... Nesse caso aqui, como ela não é dona. A Kadokal ainda é dona de 70%. Então, a gente ainda vai ter o mesmo ritmo de desenvolvimento. Isso não vai mudar. Não vai impactar nas qualidades. Quer dizer, não vai impactar na qualidade e vai, né? Porque vamos ter, provavelmente, jogos com qualidade melhor. Porque vai ter mais dinheiro. Mas não vai impactar na tomada de decisões da From Software. Da Kadokal. A gente vai continuar, acredito, tendo a liberdade do Miyazaki e tudo. Então, isso aqui é algo positivo, de fato. Essa compra é positiva porque é um investimento. É um investimento de duas empresas grandes. Sendo até se sentir absurdamente gigante. E eu espero que isso dê bons frutos, né? Eles querem produzir mais produtos. E eu acho que a Elder Ring vai ter mais conteúdo ainda. Se não tiver, eles vão fazer jogos nesse molde. Ou trazer jogos novos, mundo aberto. Baseados em estilo Elder Ring. Mas a gente vai ter. A Kadokal tá focada em produzir mais jogos. Porque eu acho que... Até eles tomaram um susto. O Elder Ring, né? A gente consegue ver que parece que teve um Bax. Opa, não imaginava que seria tão absurdo assim. E, enfim, né, guys? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas, mais ou menos, é isso. Essa compra não vai impactar negativamente. Não vai mudar muita coisa, eu acredito. E vai ser apenas mais um investimento bom pra From Software. E eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo, um popô. E tchau.